O Templo Budista de Três Coroas O Templo Budista de Três Coroas foi fundado por Chagdutukhu Ripponche. Foi um mestre do budismo tibetano. Estando um período morando no Brasil, ele viu a possibilidade de construir um templo budista de acordo com a arquitetura e a arte tibetana. O aspecto principal é utilizar esse estilo de vida como uma forma de desenvolver habilidades de convivência. E junto com isso também utilizar a prática do budismo com a qual nós desenvolvemos sabedoria. O Ripponche gostou daqui porque é uma região de montanhas. Ele caminhou por aqui, ele se sentiu mais ou menos como se ele estivesse no Tibete, que é um local com muitas montanhas, ele gostou muito do clima. Então todas essas condições se reuniram e ele decidiu adquirir esse local. Então aqui são as estupas. E no budismo você caminhar em volta de um monumento como esse, no sentido horário, é uma prática espiritual. Se foca muito nessa questão de se acumular mérito, porque no budismo as coisas para acontecerem elas têm que ter causas. Então, por exemplo, as nossas experiências boas, a causa delas são as virtudes que nós geramos com as nossas boas ações. No altar nós colocamos oferendas, tudo aquilo que nós necessitamos, como por exemplo, alimento, coisas que nós utilizamos como perfume. Nós oferecemos isso para os seres iluminados. Não que eles necessitem, mas é uma prática de generosidade. Nós enchemos essas tigelas com água pela manhã e à noite nós recolhemos. Depois que o Rinpoche faleceu, nós começamos a construção de um segundo templo, que tem uma cor amarela, que é chamada Terra Pura. E aquele templo é uma réplica da moradia de Padma Sambhava, de Guru Padma Sambhava. E dentro está representada como a família dele, o secto dele, que são outros seres iluminados, ou deidades nós chamamos. As rodas de oração são cilindros, cilindros de papel. Estão impressos mantras em letras bem pequenininhas. E essas orações ou mantras são repetidas muitas vezes. Então, por exemplo, a gente tem algumas rodas de oração 500 mil vezes ou um milhão de vezes. Cada girada significa que esses um milhão de mantras estão sendo recitados. E é o mesmo significado das bandeiras de oração. Tem mantras ou orações impressas. E o vento que bate está relacionado a esses mantras serem recitados. O vento está carregando as bênçãos dessas orações.